Quero o quê? Gritar campeão! Vamos lutar? Por quê? Vamos! Fluminense com garra e com raça! Não para de cantar! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Você é gol! É gol! Aplausos 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 passos e mãos o o ritmo diferente para o hino em perfeita sincronia com que recebe do lado esquerdo aí vem o argentino conta clareou bateu cruzado para o dodo o dodo